E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de uma possível, talvez, nova série aqui no canal. Estamos hoje com o jogo Terra Tech, galera. Pra quem não conhece Terra Tech, cara, é muito difícil de escrever o jogo, pra ser bem honesto. Mas a parada é a seguinte, eu vou mostrando pra vocês, a gente vai meio que aprendendo juntos, eu não joguei muito, tá? Quem mandou esse jogo foi a Nuvem e tá com uns reviews incríveis. Eles falaram, mano, pode ver se você gosta, vê se você curte a seu conteúdo e, velho, eu curti pra caramba. Bom, qual que é a parada? A gente começa com um caminhãozinho que nem vocês estão vendo aqui, né, velho? Eu tenho um tirinho ali, um tirinho bem bosta e, no caso aqui, eu já tenho um... Filha da puta, mano, já comecei com um inimigo aqui na minha frente, né? Deixa eu matar esse corno aqui. Eita! Ai, não, tomei! Volta, calma. Ai! Tomei, velho, tomei uma ferroada aqui. Beleza, vamos explodir a sua tara aqui. Tá, desmontei ele todo, como vocês estão podendo ver, vou destruir a cabine dele. Então a gente começa com esse mini caminhãozinho, certo? E a gente pode ir se desenvolvendo livremente pelo mundo sem muito objetivo, o que é o legal do jogo, certo? Então, no caso aqui, por exemplo, eu matei esse cara, então agora eu posso pegar isso aqui, essa peça dele, essa peça dele tem mais uma roda. Então vamos soltar aqui, soltar aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver... Puta, se aquele cara vier pra cima de mim, ele vai encher o saco, né, mano? Deve ter matado. Ai, ai, ai! Fodeu, fodeu, fodeu! Filha da puta, o cara tá com laser, velho. É bom, acho que o jogo dá logo de cara, assim, uns inimigos pra você descolar um carrinho basicão, né, mano? Aí já destruí a roda, já, já, já... Ih, desmantelei já ele todo. Já era, só atirar na cabine agora até o fim. Beleza. Destruí mais um, ok. Então veio mais um laser, e agora eu posso colocar, então, mais uma arma. No caso aqui, eu vou fazer aqueles caminhãozinhos mais puxados por dois andares aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar assim, deixa eu ver. E aqui... Ah, boa! Dá pra fazer tipo assim, colocar um laser aqui em cima, o outro negocinho de tiro aqui em cima, certo? Deixa eu ver, tem bloquinho sobrando por aqui. Eu vou colocar uns bloquinhos atrás, então, deixa eu ver. Ah, eu tenho furadeira também, eu tenho furadeira e tem esse negócio aqui. Então, galera, qual que é a parada do jogo? É isso, você vai desenvolvendo o seu carrinho, dá pra desenvolver uma economia. Velho, é muito maneiro o jogo aqui. Eu fiquei jogando pra testar ele um tempinho, e, cara, quando eu vi, eu já tinha perdido mais de uma hora jogando aqui. Eu até queria mostrar o... Mostrar o que eu tinha feito. Tinha feito um tratorzão, mano, marombado. Aí um brother veio e me atacou e eu destruí ele, tá ligado? Foi muito louco. Tá. Vai dar merda ali, porque aquele cara vai me atacar. Então eu vou construir meio que na pressa aqui, só pra matar ele. Pra não dar nem a chance do Zé Ruela se aproximar de mim. Vamos lá. Agora eu tenho a furadeira e o furadamento em proteção, velho. Eu já ia chegar... Ai, ai, ai. Cacete. Cacete. Pega, 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 pega. Peguei. Vai, vai. Agora vamos na furadeira. É na furadeira aqui, ó. Uh, quase, rapaz. Já era. Já destruí, já. Beleza. O jogo tá me dando mais rodinhas e coisa, mas beleza. Não é nada que eu quero. Tem uma base aqui. Tem algumas bases dessas espalhadas pelo mundo. No caso, eu acho que essa aqui, se não me engano, ela dá repair no meu negócio, né? É, ela conserta a minha tecnologia, ok? Eu posso, inclusive, desmantelar isso aqui e pegar pra mim. A gente vai ter que fuçar um pouco mais o mapa e procurar mais itens. Cara, é muito legal o grau de desenvolvimento. Eu não sei se vai virar série no canal. É, obviamente, que depende muito do feedback de vocês. Se vocês pedirem mais, eu trago. Mas, mano, eu achei bem da hora. E se vocês quiserem que eu traga série, eu realmente vou trazer ela com bastante interesse. Mais um laser aqui, beleza. E eu tô começando a ter um rabo ali, né? Na verdade, esse rabo é mais pra começar a acumular peça e ver se eu destruo mais algum tanque legal. Vamos ver. Então, o meu ponto de curiosidade é exatamente aqui ou é outro lugar? Peraí, é aqui, por enquanto. Vamos ver se dá pra eu roubar alguma peça disso aqui. O que é isso aqui? Bateria fraca. Beleza, tá acabando a bateria dessa bagaça. Deixa eu ver. Requisitar carga. Blocks e tex. Ah, será que isso aqui é... Tipo, isso aqui eu não sei o que é, não. Tex. Ah, eu posso comprar os itenzinhos. Eu tô ligado que dá pra descolar dinheiro nisso aqui. Mas eu não faço muita ideia de como é que é, não. Posso listar blocos também, né? Mas eu não tenho dinheiro pra nada. Eu sei como ganhar dinheiro. Pra eu ganhar dinheiro, eu preciso achar outro negócio desse. Como é que sai disso aqui? Pode sair. Eu sei que eu tenho que ir em um negócio desse que eu levo recurso, tá ligado? Mas pra isso eu preciso de um porta-recurso. Olha o cara ali caindo sozinho, mano. Vamos destruir ele e vamos descolar mais umas peças aqui. Olha o maluco caidão ali. Ele tentou restaurar. Eu já vou chegar botando pressão, já. Pressure! Tá, mais um bloquinho. Acho que é importante eu acumulando aqui no rabo da cobrinha. E vamos indo. Tem que tomar muito cuidado com a física que você coloca no seu carrinho, né? Senão você destrói ele e tal. Ali, ali tem alguma coisa. Tem rocha do deserto aqui. Mano, eu quero vir aqui, ó. Ver se ele... Mano, o jogo é bem bonito. Tem alguns gráficos bem legais. É bem levinho, tá? Como eu falei, o link pra compra dele na nuvem tá aí no topo da descrição, caso você queira também. Opa! E o mais importante, como eu falei, se vocês quiserem série, não esqueçam de me avisar. Caraca! Oh, beleza. Agora já começou a ter bloco longo. Bloco longo é bacana pra construir uns carrinhos loucos. Olha ali. Ah, aqui tem alguma coisa, ó. Será que é radar? Puta, radar é mó bom, mano. Ah, que beleza. Olha, eu já coloquei o radarzinho, liberei o radar. Muito louco, né? E a gente agora pode começar a pegar alguns bloquinhos aqui. Deixa eu soltar isso aqui. Pera, radar. Segura aí, eu já te pego já. Tem dois radares. Vamos fazer um bagulhinho maior. Deixa eu ver. Aí coloco um aqui. Coloco esse aqui e esse aqui. Beleza. Nossa, tá feio, né? Meu carrinho, mas foda-se. Ele tá funcional. Acho que é o que importa. Colocar mais uma roda aqui. Eu preciso achar um negócio de carga pra eu começar a fazer dinheiro, galera. Cadê o radarzinho? Tá aqui. Eu vou colocar ele atrás da torreta pra proteger. Tem um segundo radar. Eu acho que eu vou levar ele também. Esse radar também, não é? Eu vou deixar os dois, caso um quebre. Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer. Tem mais um... Ah, essa roda aqui é diferenciada. Ela é pra terra, ó. Legal. E ela é meio cabulosona. Ela fica legal ali no meio. Bacana. Tem mais um inimigo se aproximando. Não tem arma aqui pelo chão? Eu tinha certeza que tinha umas armas aqui. Tem um laserzinho aqui, ó. Eu acho que inclusive ele é meu, só que ele deve ter caído. Tem um inimigo ali atrás. Eu tô com a broca na frente. Isso aqui é outro radar. Eu não quero mais radar. Beleza. Então, deu pra dar uma varrida aqui. Eu tô com dois inimigos. E o meu carrinho já tá um pouco... Ele tá lento, mas ele já tá um pouquinho bacana já, né? Tá ficando legal. Vamos pra cima desses arruelas aqui. Ai, não tem arma. Olha que dó. Ha! Que dó, parça. Cadê ele? Peguei. Destruir mais pelo hobby mesmo, de quebrar. Porque eu... Ah, vou pegar a broca dele. Vai. Duas furadeiras aqui na frente. Vai ficar... Vai ficar agressivo, né? Digamos assim. Se eu fizer uma terceira furadeira, Alec, vou pra cima dos caras que nem louco. Vamos ver que outro inimigo é esse aqui. Tá no meio das... Das árvores. Vamos ver o que ele consegue descolar pra mim. Vixe, vamos lá, furadeira? Ró! Caralho, toma essa, Alec. Beleza. Ó, ele liberou alguns minérios, como vocês podem ver. Mas eu não consigo pegar esses minérios porque eu ainda não tenho um negócio de carga. Ou isso aqui é um negócio de carga? O que é isso aqui, será? Isso aqui eu não sei não, mano. Deixa eu ver se é um negócio de carga. Ah, isso aqui é um negócio de carga. Ó, consigo pegar umas carguinhas já. Beleza. Então a gente já consegue fazer dinheiro. Mas pra fazer dinheiro eu preciso levar essa carga aqui que eu peguei. Ahn, pra algum... Ih, rapaz. Mas pera aí que deu ruim aqui. Eu vou colocar esses negocinho aqui. Eu quero mais armas, né? Mais armas, mais tiros. Quanto mais tiros, melhor. Então eu vou colocar esse negócio aqui e uma arminha aqui em cima. Eu precisava de mais um bloco qualquer que eu conseguiria colocar mais esse canhão. Mas por enquanto eu vou só levar ele só pra não perder a chance, né? Beleza. Agora eu preciso levar essa carga em algum lugar que compre ela. Tem alguns postinhos de refinaria que eles compram isso aí. Aí eu faço dinheiro e aí eu consigo ir naquele outro posto lá que a gente viu aquela hora pra comprar uns itens. Beleza? Cara, é bem maneiro esse joguinho. Sério mesmo. E o da hora é que, tipo, você pode se desenvolver a nível de ou você virar uma base de compra e tal. Eita porra! Caralho, esse bloco amarelo gigante aí. Que porra é essa? Furadeira. Ai, ai. Caralho, é meio difícil controlar, né? Como vocês devem estar vendo. Os controles são no WS. Nossa, o maluco me destruiu, velho. Filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe. Ai, cacete. Eu não posso morrer, não é possível. Aí, ó. Peguei a cabine dele. Boa, garoto. Geocorp bloco básico. Cara, que da hora. Dá pra eu construir... Dá pra eu me construir em cima desse bloco, né? Então eu vou me transportar pra ele, velho. Essa é a real. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Nossa, que bagulho cabuloso, mano. Ele vai ficar embaixo, assim, de mim. Pera aí, ó. Cacete. Como é difícil fazer isso aqui, né? Deixa eu me flutuar. Meu Deus do céu. Me flutua, vai. E aí coloca ele assim embaixo. Assim. Puta merda, mano. Olha isso. Caraca, dá pra fazer um caminhãozão irado nisso aqui. Deixa eu pegar a roda de terra. É bom ter, né? As duas rodas de terra aqui na frente. Porque é grandona. Colocar o laser aqui. Colocar outro laser aqui em cima. Colocar o... Ah, não. Vou colocar o radar aqui, não. Pera aí. Tem bastante peça pelo chão, né, mano? Deixa eu colocar mais uma rodinha aqui atrás. Mais uma rodinha aqui atrás. Mano, o mais da hora é que, assim, a gente muda a nossa máquina o tempo inteiro. Dá pra construir até avião, molecada. Se você conseguir as turbinas e tal, asas, cacete. Você consegue construir até mesmo um avião nessa porra. É muito louco. Mas, pera aí. Eu quero deixar... Ah, aqui. Aqui vai ficar legal assim. Deixa eu ver se tem outra peça grandona dessa aqui. Vem cá. Esse é o radar, não é? Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar um radar atrás da minha... Ah, dá pra colocar aqui, né? Não. Vou colocar atrás da minha cabine aqui. Beleza? Pelo menos eu protejo o radar. Coloco um bloquinho superior para colocar um laser aqui superior também. Ah, que mais sobrou aqui no chão? Precisava de rodinhas, né? Mais rodinhas. Quanto mais rodinhas, melhor. Pro meu caminhão ter um pouquinho mais de tração. Tem uma roda de terra ali, mas eu não... Ah, não. Tem duas rodas de terra. Olha que beleza, ó. Tem uma roda de terra aqui atrás. Outra roda de terra aqui atrás. Não. Olha como ficou a roda. Caralho, sou tortã. Mano, é fácil. É bem intuitivo o negócio. Eu que tô meio burro mesmo. E cadê aquele negocinho que eu tava usando? É isso aqui, né? O negocinho de carga, é. Beleza, ó. Já temos aí um caminhão completamente diferente do que a gente começou, né, velho? Isso é bem maneiro. Deixa eu fazer um para-choque aqui pra ele. E nesse para-choque eu vou colocar mais um laser. Eu tenho mais canhão ou acabou? Sei que eu acho que eu devo estar perdendo um monte de peça. Isso aqui é radar, né? É, isso é radar. Então dane-se. Tem um radar, já acho que é suficiente. Aqui tem mais uma arminha. A marminha é isso? É, mas tá torta. Aí, beleza, ó. Então tá. Tá, tamo com o nosso caminhãozão aqui boladeixam. Tô andando de ré aqui por enquanto. Vamos andar de frente. E vamos lá. O negócio tá me mandando em um outro ponto curioso ali. Vamos ver o que pode ser. Talvez ali seja o shopinho e a gente já consiga estabelecer uma base. Mano, a gente tem que desenvolver métodos de pegar minérios e tal e de vender. Enquanto isso, e sempre se fortalecendo. A gente pode ser atacado por pessoas que estão jogando online. Eu ainda não sei direito como funciona. Mas eu fui atacado por um cara com um caminhão gigantesco e cabuloso. E aí eu humilhei o cara. Mano, ele tá me mandando no mesmo ponto de novo? Não. Tá. Ali é o ponto de me enrilar, né? Mano... O cara veio com um caminhão gigante pra cima de mim, velho. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Caraca, é um caminhão. É um guardian. O que é aquilo ali? Meu Deus do céu. Ai, que cacete. Tenho que mirar na cabine dele. Pera aí. Aí, beleza. Destruiu o canhão. Já era. Caralho, já era. Um canhão 3-pound. Tem um canhão 3-pound aqui. Eu vou pegar ele pra mim. Opa, eu coloquei errado ele aqui. Pera aí. Aqui, beleza. Coloquei um canhãozinho. Tô com as minhas rodinhas. Ok. Nossa, o cara não fez nada, mano. Precisa que ele era mó cabulosão. Mó de boa. Tem rodas de trator por aqui. Eu vou tirar essas rodas pequenas. Já e começar a substituir elas, né? É uma boa ideia. Pera, tira a rodinha. Põe rodão. Tira a rodinha. Beleza, ó. Agora estamos com o caminhão completão, leque. Eita, porra, tio Sam. Vou aguentar cabulauzer. Tá. Tem ali mais um caminhãozinho. Deixa eu ver. Lumberjoe, ele é guardian. Vamos pra cima dele. Ah, garoto. Olha que eu já consegui. Isso aqui é importante. Eu explodi o negócio. Era um dessas bagacinhas de carga, mano. Que merda. Ah, tem refinaria ali, ó. Acho que vou pegar a refinaria pra mim, velho. Eu consigo levar a refinaria comigo? Vamos ver o que mais. Tem o transportador aqui, que é esse negocinho. O que mais tem aqui? Deixa eu ver o que é isso. Canhão de entrega. Eu acho que eu posso construir minha própria base, se pá, gerar dinheiro com ela. Vamos ver. É possível, é possível. Faz sentido. Isso aqui, o que que é? Isso aqui é... Quando você coloca em cima, assim, dá um cliquezinho, ele aparece aqui em cima. Mas não tá aparecendo, gente. Que agonia. Não aparece. Vou levar um só pra ter certeza de que eu não vou precisar disso aqui, né? Deixa eu ver o que mais. Ah, meu canhão até que, no geral, tá bem resistente. Nossa, eu tô muito quebradão, mano. Precisa parar naquele escudinho lá. Mas vamos lá. Deixa eu ver agora que eu tenho a refinaria. O que que pode acontecer se eu estourar um pico desse, assim, ó. Eu venho aqui, pego o negócio. Ele passa pra refinaria e ele gera uma cápsula de hidrokerb. E eu... Puta, eu posso... Olha, eu virei uma fábrica de dinheiro, mano. Que foda. Porque eu poderia, tipo, deixar a fábrica lá e ir montando. Mas o jeito que eu fiz, eu virei uma fábrica de dinheiro. Como assim, velho? Que animal, mano. Caralho. A mecânica do jogo é realmente muito foda. Muito foda. Deixa eu quebrar esse negócio aqui agora. Mano, eu posso ficar aqui produzindo dinheiro infinitamente, parça. Que incrível. Tá. Eu tenho algumas marcaçõezinhas azuis aqui no radar. Eu vou tentar ir lá consertar o meu carro. Porque eu também vou conseguir não só consertar ele, como talvez comprar coisas. Onde tá me mandando esse negócio? Ali, ó. Não, eu quero ir nesse pico aqui, ó. Mas beleza, tá me dando outro ponto curioso por ali. No caminho eu vou quebrando mais coisas pra pegando mais minérios e construindo... Mano, que foda, velho. Eu fiz uma máquina, uma refinaria em cima do meu carro, mano. Meu Deus, que bagulho cabuloso. Tá. A gente para aqui agora, rila o nosso carrinho. Enquanto isso, ele vai trabalhando. Olha o tamanho que a gente tá, velho. Olha, parece que tem uma boca e uns olhão torto, né, velho. E ele dá pra fazer uns bagulhos muito loucos, mano. Aviãozinho, dá pra fazer uns bagulhos muito irados. Tem um inimigo por ali, ó. Eu vou destruir ele só pelo risco de não ter um inimigo aqui na minha região. Esta área é minha, Jingle. Eita, porra. Olha, o maluco é rapidão, mano. Destruiu o carrinho dele e já era. Ih, deitou. Tombou, tombou. Tombou, Zé Ruela. Adeus. Tá. Por enquanto eu não preciso de mais nada aqui pro meu caminhãozinho. E tem mais um ponto curioso lá. Então vamos até o próximo ponto de interesse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha e o seu favorito. É isso que vai me motivar a continuar trazendo, caso vocês queiram uma série. Mas se não, se você quiser jogar o jogo também, o link da nuvem tá aí no topo da descrição, beleza? Nossa, isso aqui foi fácil de destruir, hein, mano. Tchau. Tchau, campeão. Ó, aqui. Ah, aqui é uma refinaria. O que eu estou carregando de refinaria é aqui, ó. Eu posso até ampliar a minha refinaria, né? Ia ser mais da hora ainda, mano. Do que deixar uma área assim, tá ligado? Olha, esse cara tem aqueles negócios de quatro cargas que eu quero. Só que o filho da puta tá parado ali dentro. Puta, que pra ele tá protegido pelo escudo, mano. E eu sou o agressivo aqui, né? Então ele tá só se escondendo ali, safado. Aí, ó. Peguei, 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 peguei. Aê, time. Olha que foda, mano. Eu vou crescer mais ainda a minha refinaria aqui, véi. Deixa eu ver onde é que eu... Eu não consigo encaixar em lugar nenhum. Consigo, consigo encaixar aqui, ó. Nossa, que da hora, parça. Eu posso aumentar ainda mais agora, ó. Pegando mais aqui, destru... Mano, eu posso destruir essa refinaria ou eu posso deixar ela aqui, porque também é uma refinaria boa. Tem uma bolha de reparos aqui. Eu posso, inclusive, levar a bolha de reparos também, mas eu acho que talvez eu prefira levar isso aqui, ó. Mais um desse, mais um desse. Um tanque de bateria pra esses negócios. Caraca, que muito louco, né, mano? Ó, tem um receptor aqui também. Eu acho que eu vou construir um super trem, tá ligado? Tipo, um bagulho que eu posso, mano, carregar os meus bang aí. Eu não sei se alguns de vocês jogam. Se vocês puderem jogar e deixar dicas aí nos comentários, obviamente que vão ser sempre bem-vindas. Eu consigo me equilibrar ainda? Consigo, mano. Eu sou uma super fábrica, brother. Me respeita. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui uns. Ih, mas eu tô sem arma, né? Eu tô meio fraco de arma só. Mas beleza. Eu venho aqui, ó. Vou pegando os negócios. E ele já vai construindo a refinaria aí, né? Olha que animal, brother. Cara, que joguinho genial, velho. Meu Deus. Olha, mano, eu vou cagar dinheiro agora, parça. Eu não preciso nem ir até a fabriquinha. Que da hora, velho! Que bom, pessoal! A gente vai terminando por aqui esse episódio. Se vocês gostaram, se a avaliação for do caralho, eu trago mais vídeos pra vocês. Ih, tá pesando o negócio. Olha que merda. Eu tô carregando muita coisa e tá ficando pesado, velho. Ih, caralho, não tá andando mais o trator. Eu preciso de mais rodinhas. Vou fazer uma base aqui. Mano, olha isso, velho. O bagulho tá trabalhando a milhão ali, velho. A milhão. Eu preciso melhorar a estrutura dele, mas eu acho que por enquanto é legal. Porque, mano, se eu juntar, sei lá, muito dinheiro aqui, depois eu desmonto toda essa fábrica, remonto ela fora de mim, sei lá. E, mano, e aí eu vou construindo só os caminhãozinhos irados. Aqui tem mais estrutura. Vamos ver se eu consigo aumentar ele aqui por baixo, assim, ó. O cara não dá vontade de parar de jogar, velho. O vídeo já era pra ter acabado. Já não, tá tão gostosinho. Aqui deu pra colocar um. Aqui deu pra colocar outro. E aí aqui eu coloco as rodinhas, né? Só pra ele ficar mais estável, ó. Aí, Lesk. Tá meio ruim de virar essa porra aqui. Mas eu acho que tá bacana. Tem mais uma rodinha perdida aqui. Toda rodinha que tiver é uma ajuda já, né? Beleza, ó. A gente tem uma super fábrica andando. Quase um trem, mano. Olha que louco, tio. Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos terminando por aqui. Eu me empolguei. O vídeo tem quase 20 minutos. Se for rolar série, não entra no lugar de nenhuma. Fiquem tranquilos. Todas as séries do canal continuam normalmente. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, Nuvem, por ter me mandado esse jogo. Um abraço do Patif pra todos vocês. Muito obrigado por estarem assistindo, Avaliano. Eu espero vocês numa próxima. Até lá e valeu!